Ela não, ela não Pegou o estigante Cortou o estigante Cortou o estigante Cortou Ae Ela não É? Vai Augusto Se ele puxar você puxa junto Não larga não Quando ele estiver puxando você não larga não Direto para o lado do pipa dele Para o lado do pipa dele Puxa, puxa Serrou Você errou né O anel né Fica louco que o do Junior ta rodando pra poxa mano Ta muito envergando, acho que a barra vai quebrar né Olha aqui Olha a dele morto Olha os caras moscando aqui ó Olha os caras moscando aqui ó Olha Olha aí quali Ah, largou-me da manhã. Boa, boa! É isso aí! Caralho, já cortei vários, mano. É louco, já cortei vários, mano. Eita, aqui tem uma linha, tá quincado, ó. Ainda bem que eu vi. Olha lá, dois nós na frente, ó. Jogou bem? Olha, eu esqueci. Isso aí é louco, Alveito. Vixi, mano! Ah, mano, não esticou. O povo foi mais chileno, mano. Tchau. Tchau, tchau.